Olá, meu amor! Estou aqui para fazer um ditado divertido com você, tá? A prova é falar a palavra e você vai ter que anotar aí, tá bom? Enumere de 1 a 10 e eu vou falar 10 palavras e você vai ter que anotar todas as 10 palavras aí, certo? Beleza? Vamos lá! A primeira palavra é sapato. Você vai escrever aí sapato. Já escreveu? A segunda palavra é sol. Você vai escrever a palavra sol aí no seu caderno, tá? Vou repetir, tá bom? S de sapato. Isso mesmo, você vai escrever aí S de sapato. Escreva a palavra, tá? Número 1. Número 2, você vai escrever sol. Número 3, soldado. Número 3, você vai escrever soldado no número 3. No número 4, você vai escrever a palavra sorvete. Hum, você gosta de sorvete? Eu também gosto. No número 5, você vai escrever a palavra sapo. Web, web. Isso, isso. Você vai escrever sapo aí. No número 6, você vai escrever suco. Número 6, suco. Número 7, você vai escrever semente. Número 7. E no número 8, você vai escrever a palavra sim. Já escreveu? A planta tá andando muito rápido. Eu vou voltar as palavras de novo, tá bom? Número 1, sapato. Número 2, sol. Número 3, soldado. Número 4, sorvete. Número 5, sapo. Número 6, suco. No número 7, você vai escrever semente. Dê uma pausa no vídeo e escreva a palavra semente. Número 8, você vai escrever sino. E no número 9, você vai escrever sopa. Hum, eu amo sopa. Número 10, a última palavra, você vai escrever Suzana. E pronto, gente. Nosso ditado chegou ao fim. Beijão da Pro. Espero que você tenha acertado todas as palavras. Tchau, tchau, tchau.